Sete requerimentos foram apresentados pelo vereador Marcos Roberto Silvoltinho na 38ª Sessão Ordinária de 2024. Nos documentos, o vereador menciona atenção às áreas de segurança pública, manutenção urbana, assistência social e o pedido de aumento no número de leitos de unidade de terapia intensiva, adulto e infantil no município de Cubatão. Eu, até por ser presidente da Comissão Permanente de Saúde, a gente tem um trabalho muito sério e importante voltado para essa pasta. Até porque eu entendo que nada é tão bom que não possa ser melhorado. E nós avançamos em alguns setores da área da saúde e precisamos avançar muito mais. Então, na última terça-feira, apresentamos um requerimento onde a Organização Mundial de Saúde preconiza que a cada 10 mil habitantes o leito de um a três leitos de OTI. Então, por a cidade hoje ter aí entre 110 e 120 mil habitantes, nós temos essa defasagem e precisamos avançar. Até recentemente tivemos alguns problemas de pessoas esperando leito de OTI, mais de 10 pessoas. Então, eu entendo que há essa necessidade de ter esse aumento. O nosso requerimento vai de encontro a isso. Que se faça um estudo para que a gente consiga, pelo menos, aumentar para 15 leitos adultos e, pelo menos, mais três infantil. Que eu acho que é assim que a gente consegue resolver o problema do nosso hospital em relação a leitos de OTI. O que é assim que a gente consegue resolver o problema do nosso hospital em relação a leitos de OTI. O que é assim que a gente consegue resolver o problema do nosso hospital em relação a leitos de OTI.